Ei, você! Vem comigo! Vamos aprender a fazer essa caixa linda? E para isso você vai precisar de uma maçã... Não, não, brincadeira, a maçã não precisa, vai precisar de cola, papelão cinza, uma impressão bem lindona, e se você não sabe como fazer essa impressão, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu ensino para vocês. Essa, inclusive, tem uma laminação especial, olha só. Você também vai precisar dos materiais básicos da cartonagem, e eu explico mais sobre eles enquanto eu estiver usando. Um paninho que é sempre bom deixar do lado, e uma base de corte. Momento empastamento! E você vai precisar do rolinho e de um pouco de cola. E, gente, é muito simples, é só você jogar cola no papelão, sim, no papelão, e aí passar o rolinho até ficar uma camada uniforme. E se você nem sabe o que é empastamento, não se preocupe, é só unir o papel com o outro. Então, com a ajuda de uma espátula, você vai pegar aquele seu papel fininho de 120 gramas e colocar sobre a cola. E aí, retirando todas as bolinhas, lembrando sempre de tirar o excesso de cola da espátula, para que não suje o seu trabalho. Feito isso, o seu papelão, que era cinza, ficou azul. Agora, é só a gente pegar a faca de corte e o papelão com a parte azul para cima. Mas, Rafa, eu não sei o que é faca de corte. Não se preocupe, se você não sabe o que é faca de corte, deixe seu comentário aqui, hashtag, eu quero aprender a usar faca de corte, que quem sabe no próximo vídeo eu não te ensino. Mas, espera um pouquinho que eu vou ali usar minha faca de corte. E, tcharam, aqui está a base cortada. Depois, com o durex, é só fixar todos os cantinhos e a sua base está montada. Agora, deixe ela de lado e pegue o estilete para cortar uma tira do seu papel fino. Lembrando de deixar o espaçamento em cima e embaixo para fazer as viras. Aí, é só passar cola e eu já deixo passada em duas faces para ser mais rápido. E posicionar a sua caixa na sua tira. Lembrando sempre de deixar um espacinho no começo, que, na verdade, vai ser o seu acabamento final. Aí, é só vir com a espátula e ir tirando todas as bolinhas e virando parte a parte. Lembrando sempre de pressionar bem os cantinhos para as orelhinhas ficarem bem marcadas. É só dar continuidade. E, quando chegar na parte final, você, antes de passar a cola, avança com o papel, faz a medição aonde você precisa. Ops! Um durex intruso. Corta com a tesoura. Verifica se está tudo certinho. Passa mais colinha com rolo. E não esquece de passar cola naquela parte que a gente deixou lá no início sobrando. E também na parte final. Pressiona bem. Vinca. E pega o seu paninho para limpar todos os possíveis excessos. Inclusive, os excessos que caíram na bancada, para que não suje o seu trabalho depois. Agora, vem a hora mais importante, a de cortar certinho. Embaixo, a gente tem que fazer sempre um V bem inclinado, deixando um espaço no cantinho. Se você entrar muito com a tesoura, o seu cantinho vai ficar aparecendo. A parte de baixo, o V grande. A parte de cima, um Vzinho bem pequenininho. Igual eu vou mostrar agora para vocês. Ó, parte de baixo, o V grande. Parte de cima, o V pequenininho. E aí, vai cortando. Assim, o acabamento fica perfeito. Agora, pega um papelão, um pincel e vamos dar acabamento nessa caixa. Eu gosto de passar cola de dois lados, porque daí já facilita na virada. Passei cola. Esqueci um cantinho. E aí, vem colando. Passa a mão. Passa a mão de novo. Até pressionar bem. Empurra bem o papel. Passo na outra parte, na outra oposta, sempre lados opostos, para o acabamento ficar bem legal. E aí, vem pressionando bem o papel, para dar um acabamento bem legalzão. Fundo finalizado. Agora, a gente vai na parte de cima. Sempre começar pela parte que tem aquele acabamento. Passo, cola. E com a minha mãozinha de coelho, assim, é uma mãozinha bem pequenininha, assim, ó. Eu vou empurrando bem o papel. E isso, para o seu acabamento ficar bem perfeito. Com a espátula, eu pressiono bem os cantinhos. E aí, fica bem tudo bem retinho. E aí, é só dar continuidade. Lembrando sempre de fazer os lados opostos e depois os outros dois lados que sobraram. Com a base pronta e linda, é só deixar agora ela de lado, porque a gente precisa fazer a tampa. E a tampa é composta por três partes, um acabamento e é uma impressão linda. Com o material em mãos e um espaçador, vamos iniciar a colagem. Eu gosto sempre de testar tudo antes, para ver se está tudo bem certinho. Então, eu posiciono todo mundo em cima da minha impressão, verifico se está tudo certinho. E aí, sim, eu venho com o meu espaçador. Porque sempre que eu crio a minha arte, eu deixo um espaçamento de 1,5% sobrando, para justamente eu conseguir fazer a vira. Mas você pode deixar o espaçamento que você quiser. E aí, venho com a cola, deixo já a cola em todas as partes e rolinho. Presto bem atenção para fazer o encaixe bem centralizadinho. E mais rolinho nas outras duas partes. Eu gosto de fazer tudo de uma vez só, para depois fazer a vira e retirar as bolhas. Então, entre um papelão e outro, sempre colocar o espaçador. Esse, o espaçamento é de 3 milímetros e sempre deixar bem retinho, bem alinhado. Mais um espaçamento e mais um papelão. E aí, sim, eu consigo virar e passar bem a espátula para fixar essa impressão em cima do meu papelão cinza. Passo bem a mão nos cantos, vinco todas as intersecções. E para fazer a virada, você precisa cortar os cantinhos. Eu pego a ferramenta que se chama fio de cabelo e posiciono ela bem no canto. E com a tesoura mesmo, eu vou lá e corto. Você pode fazer isso com estilete. E para finalizar, a gente vai passar cola no canto maior. Lembrando sempre de passar um pouquinho em cima do papelão. E aí, dou uma viradinha e venho com a espátula, vira a primeira parte. A última parte. E aí, sim, a do meio. E jogo toda a sobra para dentro da minha intersecção. Assim, você não vai ficar com bolinha nessa parte lateral. E com o meu vincador, eu vinco bem os meus cantinhos. O que eu quero mostrar é que o cantinho tem que puxar um pouquinho para trás. Para a hora que eu dobrar, ele fica perfeito e não ficar com aquela orelhinha para fora. Faço a mesma coisa do outro lado. Então, passo cola, vinco, faço as viradinhas, viro o meio e o excesso, jogo para a intersecção. Faço o teste para ver se está tudo funcionando. E aí, termino as duas últimas pontinhas. Aqui é a mesma história. Passa cola, inclusive, em cima daquele cantinho que você dobrou. E aí, venho com a minha espátula e viro. Eu aperto bem, principalmente o cantinho. Faço a última parte e tcharam! Aqui está. Agora só falta o acabamento interno. Previamente, eu cortei o retângulo do meu papel Color Plus, que é para dar o acabamento. E sempre reparar se você está fazendo o acabamento na parte de cima e não na de baixo. Passa a cola, neste caso, no papel, para não sobrar a colinha na sua tampa. E aí, posiciono, pressiono bem para tirar todas as bolinhas e vim com a intersecção. Com a tampa pronta, eu preciso, então, colar a minha base nesta parte nova. Lembrando que é muito importante reparar onde está o acabamento da sua caixa de base, porque esse acabamento tem que ficar escondido a hora que você for colar na tampa. Pego a cola 793 de viscosidade média e passo naquela lateral que tem o acabamento e também no fundo. Com a mão formando um C com a tampa, eu venho e encaixo essa base que já está com a cola. Pressiono um pouquinho e deixo pressionado por um tempinho, mas é coisa rápida, a cola seca muito rapidinho. Caixa linda e pronta! Agora, a gente só precisa fazer o fechamento. E, para isso, você vai pegar um elástico e fazer como se fosse um nozinho. E puxa bem, para ele ficar bem firme. Corta as pontinhas para tirar os excessos. E aí, com o seu elástico, a sua carrapeta. A carrapeta, esse acabamento metálico, fica bem lindo na caixa e super fácil de instalar. E a sua cropa dial, que é essa ferramenta que te ajuda a fazer furação, gente, não precisa ser ela, pode ser qualquer coisa que te ajude a fazer um furo redondinho e bem lindo. Você vai fazer a medição do meio e fazer os seus furinhos. Furo 1 e furo 1 de baixo na mesma direção do de cima. Pego o parafuso da carrapeta, encaixo e rosqueio ela em cima desse parafusinho. Encaixo o meu elástico naquele furo que a gente fez e... Tcharam! Está pronta e fechada agora. Para criar esse berço estruturado para receber a minha maçãzinha, eu peguei um papel Color Plus de 240 gramas, ou seja, mais encorpadinho, e fiz os cortes necessários, inclusive deixando o furo da maçã, que tem uma base reta. Aí é sem drama, é só virar e encaixar dentro da caixa. Prontos para fazer o cheirinho de maçã? Que é a única coisa que falta agora para a gente? Vamos precisar de um vidro formato redondinho, uma válvula de recrave, uma folha cortada em acrílico verde ou funil, e o seu cheirinho propriamente dito, que eu gosto de deixar ali em galão, porque o cheiro sempre precisa ficar no processo de maceração. E um dia eu conto esse processo aqui para vocês. E por fim, uma recravadora, que é para recravar a tampinha dourada no vidro, a não ser que você compre um vidro de rosca, aí não precisa dessa máquina. Mas uma legal de ter é esta maquininha aqui, que ela esquenta acrílico, porque o acrílico, depois de quente, você consegue moldar ele, e é o que a gente vai fazer com a nossa folhinha. Então, eu ligo a máquina, ela fica até bem laranjinha, posiciono a minha folha em cima desse fio, que fica bem quente, espero um pouquinho, e aí sim, a hora que eu percebi que o acrílico deu uma amolecida, eu viro ele, simples assim. De novo, pego a folhinha, posiciono no fio, esquentou um pouquinho, viro a folhinha. Pronto, sua folhinha está pronta. Agora, bora encher esse vidro com o nosso home spray. Então, eu vou pegar o funil, o líquido, e vou despejando, com cuidado. Lembrando que se o seu funil estiver para cima, ou seja, estiver entrando um ar dentro desse vidro, fica mais fácil de entrar o líquido. E sem sujeira, você faz isso que eu fiz, não essa pequena cagadinha aqui. Pronto. Bom, dei aquela escondidinha no probleminha, e aí meço a minha válvula de recrave, porque eu tenho que cortar esse caninho, porque ela tem que ficar certinha no tamanho do vidrinho da maçã. Tiro a tampa, e aí vem com a minha máquina de recrave, que eu até tentei mostrar no vídeo, mas não deu para ver direito. De qualquer forma, a gente pode gravar um outro vídeo só sobre recravação de vidro. Mas é bem facinho, é só você encaixar a válvula dourada dentro da máquina, dar um aperto e girar. Uma, duas vezes no máximo. Eu girei várias vezes, só para que vocês conseguissem ver eu girando. Mas, duas giradinhas, o vidro já está recravado. Depois, quando tirar da máquina, é só testar. Se não estiver girando, o vidro está perfeitamente recravado. Recoloco a tampa da válvula. E testo, para ver se meu spray de fato está funcionando. De vez em quando, fica ar no meio do caninho, e não funciona. Então, é muito importante fazer esse teste. Enfim, posiciono meu recorte acrílico já dobrado, e depois coloco tudo isso dentro da caixinha. Se você quiser, você pode criar um lação bem lindo em cima. Eu gosto de fazer o laço, e ir apertando ele aos poucos, até ele ficar bem gordinho e bem bonito. Corto o excesso de fita nas pontas. E tcharam! Olha que coisa mais linda! Aí depois, quando a sua cliente abrir, ela vai ver essa maçãzinha cheirosa por dentro. Obrigada por assistir. Assine aqui o meu canal, e não deixe de passar nas minhas redes sociais, para saber tudo o que está acontecendo. Beijo, amo e tchau!